Música País homenageado na 37ª Expo Inter em Steio, a Alemanha conta com espaço no pavilhão internacional da feira que reúne algumas empresas instaladas no Rio Grande do Sul. Acho que uma das grandes contribuições da colonização alemã foi ter iniciado o processo de cooperativismo no estado do Rio Grande do Sul, que se mantém até hoje com uma importância muito grande na nossa economia. Ao percorrer o stand, que também abriga painéis com a história da imigração alemã, o secretário afirmou que os imigrantes influenciaram outras áreas, na cultura, na educação, no desenvolvimento tecnológico e no campo. Existe um trabalho muito interessante na área de energia alternativa, onde a Alemanha é uma pioneira nesta área, com o biogás, o aproveitamento de resíduos de plantas, a energia solar e assim por diante. Existe um trabalho muito interessante na área de energia alternativa,